Para mim, o que é mais gratificante, na verdade, é poder fazer parte da formação das pessoas. A gente tem que ser apaixonado por aquilo que a gente faz. Eu acho que a medicina, definitivamente, é inerente que a gente acaba sendo apaixonado por cuidar do outro. Tenho batido muito nessa tecla, que eu acho que faz toda a diferença. É muito importante que o médico se cuide, o exercício físico, ele cuidar da questão do corpo e da mente. Tem que ressaltar a importância da gente se cuidar. A tecnologia tem nos ajudado muito porque você consegue ter acesso às informações de uma forma clara, de uma forma rápida e de uma forma eficiente. Definitivamente, na área da medicina, ela foi fundamental. A gente poder fazer parte, poder contribuir com uma saúde melhor para todos é definitivamente o que importa. E aí A CIDADE NO BRASIL